A águia dourada, uma das mais formidáveis predadoras do mundo, desperta fascínio por onde passa. Encontrado em diferentes continentes, essa incrível ave impõe respeito e deixa sua marca. Na Península Arábica, é possível avistar a imponente águia dourada habitando as montanhas e áreas rochosas, onde herde seus ninhos em penhascos elevados. Adaptadas aos ambientes áridos, essas aves possuem uma dieta diversificada, que inclui presas como coelhos, lebres, aves e outros animais de porte considerável. Devido a sua força vassaladora, algumas pessoas treinam essas águias para proteger seus rebanhos e combater até mesmo lobos, que ameaçam suas criações. Porém, em uma ocasião peculiar, uma águia real selvagem decidiu atacar um imponente animal doméstico semelhante a um lobo e acabou se dando mal. Nas impressionantes imagens que circulam, captura-se o momento em que a águia investe contra um cão cangal. Mas é surpreendida e enfrenta dificuldades. Um dos destemidos cachorros agarra a águia e arrasta para um lado e para o outro, enquanto a águia tenta resistir, cravando suas garras no cão. É notório que as águias reais possuem grande poder e até mesmo conseguem abater grandes cabras nessa região da Península Arábica. No entanto, enfrentar esses cães foi uma empreitada além de suas forças. Embora tenha resistido bravamente por algum tempo, a águia acabou sucumbindo diante da fúria dos cachorros, que triunfaram sobre essa grandiosa predadora. Muito obrigado por ter assistido.